Salve família, hoje vamos ter um comparativo aqui do SSD SATA PCD DR3 de 1900 contra o SSD M2 2021 Top Blaster Peace Game Incendio Montage, tá ligado? Então, vamos ver, o SSD que tá no SPC aqui é um XPGS 41 TUF de 1TB, 3K e 500 de leitura, um CAG Pro, ali um Kingston, mais barato de todos, de 2.000 bolinhas, quero só ver Eu vou dar vantagem ainda pra SPC, eu vou ligar primeiro esse e depois vou ligar o outro Pronto, ó a demora que foi, eu demorei uns 3 a 5 segundos pra poder ligar o outro, vamos ver quem liga primeiro Olha, já ligou o teclado desse, já apareceu o negócio ali Eita, já foi? E aí família, tá tró, ainda tá carregando ali, velho, o mesmo Windows, o mesmo tudo, velho Aí tá de zoeira com o pai, velho, olha, olha, tem alguma coisa errada Ah, mas na leitura e na escrita é diferente, então vamos ver agora, seu sagué Aqui, ó, um videozinho de GTA, tá ligado? 3GB Então, vamos copiar ele aqui, né? Então, cópia, vamos ver, ó lá, ó Caralho, rapidão, 2 segundos, tava 1K de... 1K, foi, foi 1K de escrita ali, de gravação Top, top Agora vamos ver o outro aqui, ó, o mesmo vídeo, né? Olha lá, 3GB Vamos ver Quanto é que vai? Ó, já demorou mais um pouquinho, ó, 250 Eita, tá caindo, termo, pronto, termo, pronto Era de 500, né? Se eu não me engano, a gravação caiu pra 130 Eita, prula É, já demorou mais um pouco, né? Então, a gente viu ali que pra... Pra gravações curtas, né? O M2 é insano Agora eu quero ver uma gravação mais longa desse aqui Se esse daqui chorou na gravação curta, imagina a gravação longa Então, vamos testar um arquivo agora aqui de 24GB O número de alguém aí que tá assistindo, salve Beijunda, vô Pronto, vamos lá Aqui, ó Certo Eita, ó lá, ó Começou com 1GB e 22 Foi caindo 500 500 Caraca, man Tá quase 10% do valor prometido, né? Que é 3K e 500 de gravação É, 10% Aí tá troll, velho N, A Tá louco Aí não, macho Aí, é Cento e pouco Sessenta Tá chorando E olha que tá com dois dissipadores, viu? O dissipador do Do M2 E o dissipador da placa-mãe Uma X570 Parruda Aí, tá troll Opa aí Chorando Sem MB, velho Então, velho Acho que esse daqui iria até se sair melhor Se fosse a longo prazo Porque ele tem uma estabilidade maior do que esse, velho Tá subindo, macho Não vai mudar muita coisa, não Caralho Macho que troll Então, velho Tá dada a dica aí, família Compra Sata mesmo Tá ligado? Mais barato Dura mais É Em Acho que vai demorar pra poder criar um M2 de responsa Porque todo mundo faz teste no Crystal Disk Mark, né? Eu fiz o vídeo lá Vou até deixar na descrição aí pra vocês Instalando esse M2 aí Olha no Crystal Disk Mark Ótimo 3K e 500 de leitura E 3K de gravação Aí Cadê aqui? 200 MB em vez de 2.000, 3.000 Menos de 10% Troll, troll É, acabou de copiar agora Não, velho Isso daí tá pelo errado, família Tá ligado, né? O bagulho aqui é de verdade A caminhada pelo certo E os caras tão trolando a gente, velho Aí não pode, família Vamos cobrar essa onda aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri